Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Menos inflação e taxa maior de crescimento da economia para este ano. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,38% para 3,14%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. A projeção de crescimento da economia melhorou de 0,5% para 0,6% neste ano. Analistas e investidores reduziram também a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,25% para 7% no fim do ano. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central já havia anunciado o corte de 1 ponto percentual da Selic. E ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou sobre a agenda de discussões e votações no Congresso Nacional. Pelas redes sociais, Meireles anunciou que o debate sobre a reforma da Previdência foi retomado e a expectativa é que seja votada no Congresso em outubro. O ministro da Fazenda destacou ainda que a nova lei de recuperação judicial será o próximo item da agenda de reformas a ser debatido no Parlamento já nas próximas semanas. Henrique Meireles afirmou ainda que depois da aprovação das mudanças da Previdência Social, o governo concentrará os esforços para simplificar o sistema tributário. Micro e pequenas empresas que estão em dívida com a Receita Federal vão ser notificadas e vão ter prazo para regularizar a situação. Ao vivo, o repórter Pablo Mundim tem os detalhes sobre esse assunto. Pablo, boa noite para você. Boa noite, Thaisa. É exatamente isso. Boa noite a todos. São mais de 556 mil micro e pequenas empresas com dívidas com a União que poderão ser excluídas do Simples Nacional. Aquele regime tributário diferenciado para pequenas e médias empresas. De acordo com a Receita Federal, juntas, todas essas empresas somam 22 bilhões e 700 milhões de reais em dívidas, como débitos previdenciários, por exemplo. De acordo com a Receita Federal, a pessoa jurídica que estiver inadimplente com a União será notificada pela Receita e terá prazo de 30 dias a contar da data da ciência para regularizar os débitos. Caso o contribuinte não regularize, a empresa vai ser excluída do Simples Nacional com efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Para ter mais informações, basta acessar o site da Receita Federal no receita.fazenda.gov.br. Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Um grupo de estudantes brasileiros vai representar o Brasil na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica no Chile. O repórter José Luiz Filho foi conferir como é a rotina de um desses alunos. Uma, duas, três, nove medalhas no pescoço. E tudo isso não chega nem a um quarto do que Miriam Harumi Koga já ganhou em competições. 42 prêmios no total. A especialidade da estudante? O conhecimento. Principalmente nas áreas de exatas e ciências. A mais importante de todas. A primeira Olimpíada Brasileira que eu participei foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Que é justamente essa que me deu a oportunidade de estar indo agora para o Chile. Com ela eu sinto que eu comecei a minha carreira de Olimpíadas. E é com ela que eu estou fechando também esse terceiro ano do ensino médio. Nesta Olimpíada, Miriam, que participa dessas competições desde os nove anos, concorreu com outros 80 mil estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. E a vitória deu a ela a oportunidade de ir ainda mais longe. A aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio privado de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou por mais três etapas de provas e testes, até ficar em um grupo de dez estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais de conhecimento. Miriam estará na equipe que vai à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, em Antofagasta, no Chile. Para estar entre os melhores do Brasil, Miriam encarou uma rotina de até nove horas de estudos por dia. Eu peguei alguns livros de astrofísica, astronomia, e sozinha eu estudei cinco apostilas desse tamanho durante esse processo de preparação. Quando eu me sentia cansada, eu fazia outras coisas, e quando eu tinha vontade eu ficava nove horas estudando direto. Todo o conhecimento e a dedicação da Miriam aos estudos a tornou popular aqui na escola. E sempre que ela desce aqui para o pátio, encontra colegas como estes aqui, que querem bater papo, conversar, para saber detalhes, por exemplo, de qual e como será o próximo desafio da estudante. Normalmente, quando a gente conversa com ela sobre isso, a gente pergunta como foi o processo da prova dela, como que ela se preparou, e os professores que ajudaram ela e como que ela está se sentindo para ir sozinha para o Chile. Para a Margarete Toba, coordenação psicológica da escola onde Miriam estuda, a popstar do conhecimento também se tornou um exemplo para os outros alunos. Ela sempre foi ponta, sempre. Melhor da turma, sempre foi boa aluna, excelente, e sempre participou das atividades até sociais da escola. É um modelo, ela teve outros como modelo, e eu acho que ela consegue seguir isso aí também. E na opinião do coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Espacial Brasileira, o estudo da astronomia é importante, porque além de ser um tema fascinante, também estimula e influencia o aprendizado dos estudantes em várias áreas da ciência. A IB tem uma preocupação muito grande com a formação dos jovens, e também com a capacitação de recursos humanos, e acredita que a astronomia é um excelente veículo para você atrair o jovem para a área da ciência. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR, ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri